O caba tá acurralado agora Esse caba que usa as malas ali O caba soltou o cara O cara de revolta o outro Tá acurralado É uma polícia É uma polícia Ele tá lá no escritório Chegou a polícia O chuveguém abaixou Tá aqui Que legal Ele se abaixou A salta a mulher De aceitar a mão na cabeça Fodeio Abra! Abra! A salta a mulher A salta a mulher Agora é três A salta a mulher 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 Euiedi a correi Obrigado.